Mata esse cara na leste 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 Ya 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 Seca o peregrino Cê não tá em uma aventura, porque cê não é a Dora Engraçado que cê sempre desanima Cê consegue chegar em um nível de ruidade tão grande que nem adora Adora suas rima, nunca rima nada, você tá ligado Que rimando agora, cê é uma piada Fazendo um ensalho, eu deixo desligado Rima no nome disso daqui é intercalada Cê não sabe fazer nada Por isso rimando agora, não se identifica Não sabe fazer nada, nesse mar não vai nadar E que eu tô leviatão, só que em forma atribica Faço rima, você desanima Por isso que te faz, cê não vai passar Cala com a boca que você tá na caçoca Por isso que rimando agora, eu vou ter que matar Por isso que rimando agora, essa daqui que me é estática Posso estar no mar de monstros, só que eu sou leviatão Eu sou o pai dos monstros, de monstros, eu sou a fábrica Eita porra, fábrica de monstros peregrino, é isso mesmo? Vamos, vamos Qual que é a fita? E aí, a Dê? Solta, solta, solta Ah, 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 ah Sinceramente agora eu vou logo mostrando no tio Até porque nessa fita agora se aprenda Você quer falar que é fábrica de monstros Você lhe entende igual o grau que na fazenda Como o Léo Stronda também já foi Sabe nessa fita cê da boi Agora eu vou mostrando que cê tenta no parceiro Mas sinceramente o seu cristal é que é feijão com arroz Você é can, mas não é chalcan Agora sabe que aqui é um emblema Na verdade sim, você é chalcan Enquanto o meu tosco, o bisero igual o coração da morena Mas cê sabe que cê falou que dói aventureira Mas você é chacota E cê adora aventureira A morena, o coração frio dela Você só toma botas Tipo o macaquinho Sabe que agora eu tô mostrando que aqui você já saiba É na verdade tipo meme do Yu-Gi-Oh Da vitória, aqui não se caiba Porque sabe que o caiba procura um macaco, mas cê é fraco Sinceramente agora eu sei que você é um primata E aí você é otário Enquanto eu sou de primata Você é só um freestyle primário Eita porra, véi Mano, da hora Eu gosto de batalha assim Que os caras não desperdiçam um verso Mano, sempre tá vindo com o push line, véi Unanimamente, 100% dos votos para Peregrino Todo mundo achou que ele levou o primeiro round, certo? Can, o que vai vir na resposta? Peregrino vem no ataque agora, parça Quero ver o mesmo nível Que o bagulho foi foda, certo? E aí, DJ Ater Quem quer batalha boa? Digita o quê? E aí Uh! Até de Dória lembra até do mapa Mas não sou o mapa, eu não sou o mapa Tô logo mostrando que cê tenta mais seu freestyle Que não tá na mapa Até porque cê vai vendo como é que é feita aqui Eu vou te falar Cê não tá vendo Vitória e Guadoura Não é mapa, é bússola Eu busco lá Como que? Sabe como é que eu chego nesse freestyle Até porque cê tenta mais sinceramente Vai ter que até o freestyle Na verdade não é bússola Você é busca pé Vai ser rima médio Na verdade nem é busca pé Volta com o condomínio Você é o busca prédio Então Sabe como agora? Vou mostrando sinceramente Cê vai tomar um pulo Até porque você fica Mas agora sabe que é assim Esse é o apagudo Na verdade, parça Sabe como aqui eu vou mostrando Até porque agora Sabe se decora Pode até ir nisso E esse é o aventureiro Porque sinceramente Eu sou a sua caixa de Pandora Tá porra E aí Busca prédio, can Tá porra Tu vai deixar essas ideias? Eu não deixava Na minha quebrada Não é aceitável E aí E aí E aí DJ Harder Ele é o sub-zero Eu congelo o coração da morena Eu tô no tema Por isso que rimando Você desanima Eu sou escorpião Eu trago rima quente Mano, não gosta tanto de ar Se elas preferem adrenalina Você tá com a bússola Eu sou o relógio de sal E rimando você vai tomar um pau E pra cremar MCs Eu sou o aquecimento global Sou busca pé Você tá no intermédio Por isso rimando É coração na rede Sou busca pé Porque eu sou o meu aranha Não tem chuva Que derruba essa aranha da parede Chuta Você tá ligado Você não encaixa Por isso já vai apanhar Fazendo rima Mas você desanima Aqui não custa Nem vai descer Vai tomar Chuta Você tá ligado Por isso que rimando Agora meus olhos São inovadores Que sem pudor Eu sou o vingador Hoje que eu me vingudo Essas dores Cala tua boca Você só me acotoca Por isso que rimando Agora eu falo no processo Você teve 30 segundos E não mandou punchline Em 30 vezes Tá porra Velho Tô falando Esses MC é foda Eu gosto de MC assim Não desperdiço Um verso Manda sempre uma punchline Uma referência Alguma coisa A batalha é assim Que eu gosto Família A votação já tá na tela Número 1 Pra quem terminou Que foi o Khan Número 2 Pra quem começou Esse round Que foi o Peregrino Pode votar Fica à vontade Soltar o número invertido Da ordem Mas a ordem dos tratores Não altera o viaduto Caralho O viado Que fita hein mano O bagulho é o seguinte Mano Khan 40% Peregrino 60% 2 a 0 Deu peregrino Velho Pela votação Da internet Peregrino 2 a 0 Certo Khan mano De verdade Cachorro Tô mano Que rima pra caralho Velho Muito obrigado Pela participação Nós sempre tá te amando aí Porque você representa Em toda Certo mano Muito obrigado mesmo Velho Participação aí irmão Tamo junto De verdade Tamo junto É nóis Peregrino tá na final É nóis peregrino tá na final É nóis peregrino tá na final